E o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças vão aquecer o turismo no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, só o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, deve receber 138 mil passageiros nesta semana, 68% a mais do que no mesmo período do ano passado. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu, no Paraná, já tem ocupação de mais de 70%. Também está previsto aumento no transporte rodoviário.